Oi meus amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira, trabalhei hoje, aí deixei as crianças no karatê e dei um pulinho aqui na Ross. Eu nem ia gravar vídeo não, mas eu fiquei pensando, acho que vou fazer um videozinho para mostrar para o pessoal o que tem de novo aqui na Ross. Eu vim aqui para ver se eu acho um tapete para colocar na entrada lá de casa e também um quadro que seja com a moldura no tom de madeira que eu comprei o meu banco, que depois eu vou mostrar para vocês. E é isso, eu vim aqui na Ross porque faz tempo que eu não venho nessa Ross para ver se eu acho. É uma loja muito boa, tem muitas coisas, coisas de marca, tudo baratinho, bem baratinho mesmo, gente. Mas essa loja que tem aqui perto da minha casa, ela não é daquelas lojas que eles ficam repondo muito mercadoria, sabe? Geralmente a loja está bem vazia, mas como tem tempo que eu não venho aqui, e essas lojas é assim, você tem que ficar indo nela sempre, sabe? Porque chega uma mercadoria hoje, por exemplo, chega um tapete hoje, amanhã se ele é vendido, tipo assim, eles não repõem aquele tapete. Então se você vê uma coisa e você gosta, compra, porque se você for tentar comprar amanhã, deixar para outro dia, depois você não acha, gente. Aí baixa aquele arrependimento que já não tem mais o que fazer, né? Porque eu mesma, teve um dia que eu fui na Holmes Good, achei uma cadeira linda, maravilhosa, gente. Uma poltroninha, assim, dos sonhos. Aí eu fiquei, ah, não, não vou comprar não, porque ela era quase 200 dólares, não comprei. Mas, gente, o arrependimento, meu maior arrependimento de compras foi não ter comprado essa poltroninha. Porque toda vez que eu volto na Holmes Good, eu vou com aquela poltroninha na minha mente, na esperança de achar, mas eu nunca mais achei. Nem na Holmes Good, que é aqui perto da minha casa, e nem na outra Holmes Good, que é na outra cidade, gente. Não achei mais a poltroninha. Mas, então, é isso, fica a dica para você. Quando você vier fazer suas compras e tal, se você vê uma coisa que você gosta, amiga, compra, tá? Mesmo que você estoura seu cartão, mas compra, porque senão depois você não acha mais. E continuamos nessa semana de chuva, ó. Chuveu agora há pouco, mas o tempo está tão gostoso, gente, adoro. Ó, aquela lojinha lá, que chama Staples, ela é uma lojinha própria para materiais de escritório. Tem tudo para escritório. Essa daqui, ó, AC More, ela é para artesanato. Tem tudo para artesanato. Qualquer dia eu vou lá e mostro para vocês, mas eu acho que eu já gravei vídeo dela. Já tem vídeo daquela loja aqui no canal. Aí tem a Ross, que tem tudo baratinho, coisas de marca. Ó, nós estamos nesse plaza, atravessando a rua ali, ó, aquele prédiozinho lá, já é o Walmart. Mas então, vamos entrar aqui e ver o que tem de bom. Gente, logo de cara, olha o que eu encontro aqui. Olha esse tênis, que coisa mais linda e fofa, por R$24,99, gente. Olha isso. Inacreditável. E eu experimentei ele. Ele fica muito confortável, gente. Sério. Ai, vou colocar aqui no carrinho para mim decidir até o final das compras. Olha, gente, o sapato aqui. Esse aqui da Guedes, ó. R$27,99. Tem mais tênis aqui. Olha que lindo esse da Nautica. Olha, R$20,00, que pouco. Mas não é meu número. E esse aqui, branquinho básico, ó. R$17,00. Tem esse aqui, que eu não sei de qual maria é, mas tá R$37,00. Ai, ele é Jordan. Jordan, R$37,00. Esse tamanquinho, R$19,99. Esse da Puma aqui tá horroroso. Tá R$29,99. Esse sapato aqui, ó. R$18,99. Saltinho pequenininho. O que mais que tem de bonitinho aqui pra eu mostrar pra vocês? Esse aqui, ó. R$19,99. Saltinho pequeno. Essa sapatilha. R$14,99. Essa aqui tá R$15,99. Olha, parece ser... Vou testar esse aqui, viu. Eu tô precisando de sapatinho sim, gente. Essa sandália bafônica aqui. Vamos ver. R$11,99, gente. Olha, tá na promoção. R$11,99. Cheguei chegando mesmo aquela ali, hein. Ai, gente. Que maravilhoso esse. Olha que lindo. R$24,99. É do mesmo preço daquele outro que eu peguei. Só que ele é um tamanho menor. Ele é número R$6,5. Esse aqui é o que eu peguei. Aí tem esse aqui também. Eu achei ele muito lindo. Ele tá R$16,99, ó. Essa cor aqui bem diferente. Linda. Esse aqui também tá muito lindo. Só que o tamanho dele é grande. R$24,99. Ele é da Tommy também, olha. Nossa, tá lindo ele, né? Só que tá muito grande. Ah, outro que eu amei, gente. Esse aqui, olha. Gente, olha que tênis mais maravilhindo. Meu Deus, olha isso. R$24,99 também. Não, sério. Eu amei ele. Eu fiquei muito na dúvida entre ele e esse aqui, né? Eu acho que vou levar aquele ali porque parece que ele é mais confortável do que esse aqui. E eu espero que seja, né, gente? Porque a gente só sabe mesmo quando a gente vai sair com sapato. Só experimentando assim. Dá pra ter só uma ideia. Olha esse aqui. R$11,99 da Jordans. A sessão de maquiagem aqui é pequena, gente, ó. Mas olha que lindo que eu achei aqui. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa esse kit. Olha o preço. R$6,99. Gente, olha que lindo. Aí também eu vi esse aqui, ó. Olha esse aqui sozinho. R$5,99. Grandão. Aí tem esse kit aqui maravilhoso. Olha que lindo, gente. Ai, a gente pira demais nessas lojas. Senhor amado, olha. Ai, isso tá carinho, hein? R$17,99. É que eu tô acostumada com uns kitzinhos. Menos de R$10, né, gente? Esse aqui vem com a necessaire, ó. Deve ser por isso. Mas também tem muitos, né? Tipo, é quase o kit completo que você precisa pra maquiar. Aqui tem, ó. O kit é um... Cinco batons líquidos. R$7,99. Tem esse kitzinho aqui, ó. Ele tá R$12,99. Esse aqui tá solto. Deixa eu ver aqui mais. Esse kit aqui, ó. Dessa marca Physician Formula. É uma marca bem conceituada. E aqui tem, ó. Lápis, sombra. R$6,99, ó. Aqui tem esse kit aqui, ó. De... O que que é isso? Sombra em creme. Olha, que metálica. Cadê o preço? R$6,99, gente. Olha esse kit aqui. Olha, que chique. R$7,99, gente. Ó, dois pós, dois lápis. Olha, tem outros aqui. Olha lá, que legal. Olha, que máximo. Gente, muitos kits aqui, ó. Olha o tanto de cílios. Puxa, eu sou dois, um, dois, três, quatro, cinco pares por R$5,99. Olha. Nossa, que lindos eles. Bem delicadinhos. O que mais? Olha, esse kit aqui, com essa paleta, esses dois pincéis. R$7,99, gente. Olha, que da hora. O que mais? Esse aqui. Nossa, que monte de batons líquidos. Senhor amado. Olha isso. R$10,00. Esse monte de batons, gente. Incrível, né? Olha. Nossa. Ai, que coisa mais fofinha esse aqui, gente. De unicórnio. Olha isso. Vê se eu dou conta. R$5,99. Ai, que lindo. Eu acabando de falar com vocês da cadeira que eu não comprei aquela vez. Porque, né, no dia eu falei, ah, é muito caro, não sei o quê. E depois me arrependi. E olha a cadeirinha que eu encontrei. E essa daqui, ó, ela não chega nem aos pés da outra que eu não comprei, né? Mas, assim, até hoje é a mais parecida que eu vi até agora. Sabe? Olha como ela é linda. E eu queria ir pra colocar no meu quarto, sabe? Olha, gente. Ai, olha o preço dela. Ela tá R$100,00. O preço dela era R$160,00. Aqui ela tá R$100,00. Mas, tipo, que eu fico ainda na dúvida, sabe? Vai que eu compro e depois eu acho uma ou outra, sabe? Ai, tipo assim, né? A gente vai empurrando com a barriga e nunca compra, né? Ai, eu amei também, gente, esse banco de ferro. Pensei em, tipo, colocar na entrada lá de casa, sabe? Do lado de fora. Olha que lindo. Ele tá R$79,99. Mas ele tá tão fofo. Ele tá tão fofinho. Sério, eu me apaixonei por ele. Ganhou meu coração completamente. Amores, aqui é a sessão de tapetes, ó. E tem bastante desses tapetes de pelinho fofinho, assim, olha. Que delícia. Que eu já tenho. Esse aqui, ó, é um pequeno. Deixa eu ver, ó. Olha o preço dele. Cadê? R$14,99. Ele era um tamanho, assim, ó. Olha, tá vendo? Ó, ele não é muito grande. R$14,99. Esse aqui parece que é um compridinho. Tá R$19,99. Esse aqui, olha. É, ele é comprido mesmo, gente. Olha, que lindo. Que lindo. Esse aqui é bege. Ele não tá branquinho, não. Tem uns enormes aqui, que eu não sei se hoje vai ter, mas geralmente, olha, R$69,99. Não vou abrir, mas, tipo, ele é muito grande. Deixa eu ver se aqui tá falando o tamanho que ele é. Ele é 7 por 8, ó. Bem grande, gente. R$70,00. Olha, tem ele nesse tom lindo. Tem ele no preto. Esse aqui é um material diferente, mas é bem lindo também. Aí, aqui temos esses grandes, assim, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é 5 por 7. Ele tá R$49,99. Esse gigante aqui, ó. Ele é 6 por 9. Ele tá R$79,99, ó. 80 dólares, mas ele é muito grande, ó. Tem esses aqui. Aí, tem esses, assim, ó. Base 15 aqui. Deixa eu ver se eu acho o preço. Aqui, ó. R$9,99. Ai, que lindo esse. Olha. Tem esses aqui pra entrada de casa, ó. R$7,99. Olha que lindo. Escrito You Welcome. Que quer dizer Seja Bem Vindo, né? Tá R$5,99, ó. Ele é borracha. E aí, tem esse material aqui, ó. Esqueci o nome. Ai, deixa eu ver se colorir. Ai, que lindo, gente. Olha. Aí, tem aqui esse aqui também, ó. Ele tá R$6,99. E aí, tem esse aqui também. Que tá muito fofo. Tá R$6,99. Tá escrito Be Happy. Seja Feliz. Muito lindo. Olha, tem esse aqui também, ó. R$7,99. Aí, eu escolhi um ali, que depois eu mostro pra vocês. E peguei esse aqui também, pra colocar lá na entrada. E agora, eu vou escolher o quadro que eu falei pra vocês. Que eu quero, tipo, no estilo assim, sabe? Eu achei legal aqueles espelhos ali também, ó. Vou mostrar uns quadrinhos aqui pra vocês, gente. Olha esse. Que coisa mais linda. Ai, que lindo. Olha, R$8,99. Se apaixone pelo máximo de coisas possíveis. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui, R$7,99. Ai, que lindo esse. R$7,99. Olha, esse aqui tem a mesma frase daquele outro lá. Aí, tem esses grandes aqui, gente. Olha. Olha que lindo. Enorme esse aqui, ó. Ele tá R$59,99. Olha, vários. Pelo tamanho, o preço é excelente, né? Aí, aí, temos esse aqui, que é lindo também. Olha que lindo, gente. R$40,00. Olha isso. Que maravilhoso. Lindo, olha. Esse aqui tá R$29,99. Esse aqui tá R$39,99. Esse aqui, R$39,99 também, ó. Muitos quadros. Olha que lindo. Nossa, que maravilhoso. Esse tá R$25,00. Olha esse aqui, que lindo, gente. R$25,00 também. Nossa, muitos lindos, olha. Lindos, lindos. R$8,00 e R$18,00, gente. Olha a hora que estou saindo da loja. Nossa, acho que eu comprei demais. Gente, eu acho que eu me empolguei nas compras. Socorro. Eita, Ross, você me quebrou, fia. Gente do céu. Sai de lá quebrada, quebradinha, quebradíssima. Aí, gente. Quer porque quer me ajudar a fazer tempero. Só se você faz... Só se você vai ali pra ver o gol que eu fiz, tá bom? Tá, meu filho. Deixa só a mãe terminar que a mamãe vai assistir o gol que você fez. Ok? Deixa eu colocar o arroz pra cozinhar primeiro, tá? Deixa a mamãe terminar agora. Eu gosto de ajudar, gente. Beleza. Glória a Deus, Senhor. Pode fazer tudo comigo? Não, porque você precisa tomar banho primeiro. Tá? Acabei. Obrigada. Deixa a mamãe abrir, papai. Senão vai cair. Deixa a mamãe abrir, meu filho. Obrigada pela sua boa vontade, meu filho. Muito obrigada, meu filho. Obrigada. Gatinho da mamãe. O que você tá falando? Gatinho, pega a coisinha de... A bacinha pra mamãe, meu filho. Tá aqui dentro, né? É, o de baixo. Bom dia, gente. Hoje já é sábado. E nós estamos aqui de bobeira em casa, ó. Né, Felipe? E o Felipe hoje me acordou cedo. Foi lá me cutucar pra poder colocar pão de queijo pra ele. No forno, né? Pra... Nossa! Nossa, tô roubada demais. Pão de queijo, Felipe! Ô, assou muito, meu filho. Quase queimou. Que raiva! Eu vim, desliguei o forno. E aí, tipo... Deixa aí pra ficar quentinho, sabe? Mas ele tava bem branquinho. Ai, porque eu gosto dele mais branco, sabe, gente? Tem gente que gosta assim, né? Mais douradinho. Ó, esses aqui tá quase queimou. Eu gosto dele bem branco, mas bem branquinho mesmo. Espera, meu filho, tá quente, viu? Eu gosto mais branquinho, mas fazer o quê, né? Tá bom, ó. Menos mal que não queimou. Não chegou a queimar. Agora é esperar esfriar, né, Felipe? Tá quente demais. Josh, vem comer, meu filho! Mas até que não ficou muito ruim, não, gente. Olha. Só deu uma... Como fala? Uma tostadinha. Mas tá bom. Nossa, tá quente demais. Quem quer ir na tosa, Razz? Eu... Não, fechou? Não, tá quase fechando. Eu quero. E você não viu a foto que falou que tinha aqueles negócios no meio, negócios amarelos? Não, não vi, não. Eu quero ir lá pra ver como é que tá. Vocês querem ir? É que vai de qualquer coisa. Você tem dinheiro? Não. Eu não tenho. Tem não? Eu tirei. Ah, tá. A mamãe já sabe. Você gastou seu dinheiro, é verdade? Eu tirei o sofá. Você me deu o sofá? Como assim? Lembra aquele dia que eu tava vindo e eu só tinha 20 dólares? É mesmo. Você me emprestou 20 dólares pra me dar de gorjeta pro homem. E agora eu não tenho. Até hoje eu não te paguei, filho. Desculpa. Eu não tenho nada. Verdade. Então o Josh tem 20 dólares. Vou te pagar hoje, Josh. Ai, meu Deus. Opa! Pode pegar esse aí. Já tá aberto. Os meninos abriram. Opa! Então nós vamos lá hoje de tarde, ok? Depois que a mamãe voltar da Maria. 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 Eu vou te dar de tudo! Eu vou te dar de tudo! Música Gente, já voltei da Maria Olha só como é que ficou o meu cabelo Ai, gente, como eu gosto Quando eu posso fazer meu cabelo Eu sou assim, tem épocas que eu faço Meu cabelo, tipo, toda semana Aí tem épocas que eu dou uma parada Dou uma relaxada, sabe? Tipo, fico meses sem fazer Aí agora eu voltei nessa onda A gente tá fazendo cabelo toda semana A unha, ó Não fiz essa semana pra poder economizar dinheiro Pra fazer semana que vem Deixei pra fazer pro final de semana que vem Porque a gente vai pra Orlando Então aí a gente já vai pra Orlando com a unha bonitinha Aí tô economizando pelo menos a unha essa semana Mas o cabelo, gente, olha Ai, fica tão bom, gente Tão macio, olha, brilhoso Ai, eu adoro Quando eu posso fazer o cabelo Adoro Ah, gente, ainda essa semana eu posto um vídeo pra vocês Mostrando tudo que eu comprei, tá bom? Não podem deixar que eu não esqueci de mostrar, não Bom, mas é isso, meus amores Eu vou finalizando esse vídeo Pra mim poder editar e liberar ele pra vocês Porque vou me arrumar pra poder ir com as crianças Lá na loja de brinquedos na Toys R Us Que tá fechando Ainda não tenho nem certeza se não já fechou, né? Eu vou saber hoje Mas aí se ela não tiver fechada ainda Vou aproveitar e vou gravar lá pra vocês Fazer um vlogzinho lá pra vocês, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se puder, deixa o joinha pra mim Ai, obrigada a todos vocês que sempre deixam joinha Gente, eu fico tão feliz Eu sei que não é todo mundo que pode comentar Mas eu sei que é mais fácil pra deixar um joinha, né? Eu fico muito feliz que meus vídeos têm bastante curtida Ai, obrigada, gente Vocês são os melhores inscritos do mundo Então é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau